A gente vai chamar já agora, eu acabei de falar pra você um depoimento aqui de uma das nossas telespectadoras que acompanhou o nosso programa e pra ela foi uma virada de chave, porque diante disso ela viu uma oportunidade pra ter a sua liberdade financeira, começar um negócio e ser feliz, que é o que a gente quer. Maravilha, é o que a gente quer. Bom dia, me chamo Ana, sou telespectadora do programa e comecei a empreender com o incentivo do programa. Há um tempo atrás tentei montar um negócio, mas não tive tanto incentivo como hoje. Tive uma perda recentemente, meu pai faleceu, que ele me dava suporte, tudo, devido a uma filha que eu tenho, uma moça, que ela tem terra, ela é autista, então assim, procurava fazer algo não fora de casa, e sim em casa pra poder acompanhá-la, né? E assistindo o programa com o incentivo de uma amiga, a Rilma Rios, comecei a assistir, ver as receitas e comecei a me interessar devido ao incentivo de vocês, né? Do programa que ajuda mulheres como eu a empreender. Assisti a várias receitas e conversei com essa minha amiga, a Rilma Rios, pra ela me dar umas dicas do que eu poderia empreender, né? Ela me deu sugestões de ovos, de bolos, de doce, e assim eu estou fazendo. E, mais uma vez, ressaltando, com a ajuda de vocês, né? Que o programa ajuda muito mulheres como eu a dar um norte a empreender. E eu só tenho a agradecer a vocês pelo suporte. Ai, gente, arrepiei! Que coisa linda, que depoimento maravilhoso de poder compartilhar com todo mundo que está acompanhando a gente nessa manhã maravilhosa. E esse é realmente o nosso intuito de ajudar você, que quer dar aquela virada de chave, que quer começar a empreender, quer ter sua liberdade financeira, quer ser mais cada dia que passa. E isso, pra mim, é muito gratificante. Eu estou realmente muito, muito, muito feliz.